Olha pra mim, estende a tua mão, não me deixe só, tende compaixão, há tanta dor dentro de mim, me cura e me aceita de volta. Olha pra mim, estende a tua mão, não me deixe só, tende compaixão, tu me conheces, sabes bem quem eu sou, me rendo em tua presença e ao teu amor. Olha pra mim, estende a tua mão, Senhor, olha pra nós. A liturgia nos fala de um grupo de pessoas não benquistas, pecadores e publicanos, homens que não gozavam de boa fama, homens que num primeiro momento eram tidos como impuros, não merecedores da graça de Deus, não merecedores da misericórdia do Senhor, homens que deveriam ser excluídos das sinagogas, excluídos do convívio, excluídos das situações menos favorável. Como pode, diz o fariseu, como pode esse homem ser o Messias, como pode Jesus estar próximo, próximo de pessoas vergonhosas, mau exemplo, má companhia? Parece tão simples, mas não é? Como pode Jesus ser, dar mau exemplo para os jovens andando com pecadores e publicanos? Aparentemente parece algo fácil, mas eu duvido que nós não faríamos a mesma crítica. Duvido que na nossa empáfia, no nosso nariz empinado e soberba, não faríamos a mesma crítica a nosso Senhor. Que mau exemplo Jesus, que mau exemplo Padre, andar com essa laia, a gente espera que o Senhor seja santo, sacro santos, século, século no altar, não se meta com esse povo não, fique na tua sacristia que está bom demais. Olhar para trás, olhar para trás e ter um juízo é fácil, olhar para o presente e ter discernimento é desafiador. Por onde anda a igreja? Por onde o Papa Francisco está conduzindo? Por onde é o apelo missionário? Para as periferias existenciais. Creio que aqui talvez seja o grande sonho, de que um dia nós consigamos uma evangelização eficaz, junto aos travestis, às prostitutas nos bordéis, às pessoas que estão longe, mas coitado de quem for, tenho pena do Padre que for se expor a isso, não será crucificado, mas será altamente difamado por nós, porque os grandes inimigos não estão fora, estão dentro. Os fariseus, filhos queridos, Jesus é livre, a liberdade de Jesus me impressiona, porque falaram muito mal de Jesus, mas Jesus era livre, liberdade que deveríamos ter mais, e a liberdade de Jesus, faz com que ele olhe para os fariseus, e na verdade percebe que quem não consegue ser purificado é ele, e Jesus vai falar sobre a misericórdia, gente não vai manto, dia 12, é quinta-feira que vem, nós vamos fazer, a troca do manto, e dia 12, essa porta será fechada, essa porta, dá licença só um pouquinho, porque dia 13 de dezembro, ela será a porta, dia 8 de dezembro, o Papa, proclama o ano do jubileu, dia 13 de dezembro, nós abrimos a porta, que será a porta da misericórdia, e por que o Papa se dá esse luxo? para dizer, que a misericórdia de Deus, é para nós, sem dúvida é para mim, para você, porque quem não tem pecado, atira a primeira pedra, quem se sente melhor que os outros, busque o confessionário, mas por que essa porta será aberta, toda decorada no dia 13? para que pessoas, que precisam de misericórdia, e aqui falo, daqueles que as vezes, nós não gostamos de ter perto, daqueles que as vezes, estão no vício, e o Papa foi muito feliz, até quem está na prisão, ao passar pela porta da cela, sentirá misericórdia de Deus, eu não sei se você compreende, que é escandaloso, a forma como nós lidamos, e somos um obstáculo, para a misericórdia de Deus, acredite, é um pecado gravíssimo, nós sermos um obstáculo, para alguém reencontrar Deus, pela nossa maldita língua, pela nossa desgraçada conversa, pela nossa acepção de pessoas, isso desagrada a Deus, se tem que haver um movimento, meu e seu, é tentar resgatar, qualquer atitude, que não seja de abraçar, e trazer de volta para Deus, é no mínimo, condenável, e depõe, contra a nossa salvação, pecadores, cobradores de impostos, por isso, já temos que falar, em agentes, missionários da misericórdia, gente, eu não sei como é que esse Papa está vivo ainda, não sei, se não é de fora, é por dentro, porque ele está mexendo muito, cada vez que eu leio a carta, eu fico impressionadíssimo, mas na verdade ele está se deixando levar pelo Espírito Santo, para que a igreja não seja autorreferente, referência, Jesus, Jesus, conta-nos uma parábola, e diz, quem é que tem cem ovelhas, e uma se perde, não deixa as noventa e nove, vai atrás da ovelha perdida, quem é bom de negócio, sabe, se as noventa e nove, também vou perder uma, vou perder a lã, vou perder o leite, vou perder o corte, vai atrás, ora, se nas coisas materiais, nós somos tão, econômicos, imagina Deus, o quanto Ele não faz para trás do filho perdido, de um filho desgarrado, então não há, no pensar de Deus, acredite meus irmãos, no pensar amoroso de Deus, Ele nunca vai admitir um caso perdido, no pensar de Deus, Ele nunca vai admitir, que a pessoa se perca para sempre, Deus fará de tudo, atrás da ovelha perdida, atrás da dracma perdida, então, se eu e você, queremos fazer a diferença no mundo, no mínimo, não sejamos obstáculos para misericórdia, obstáculo para misericórdia, não sejamos o dedo em riste para julgar, não sejamos a trave do olho do irmão, nem o cisco, sejamos, alguém que, admitindo os nossos próprios pecados, admitindo a nossa própria fraqueza, e nós a temos, de dizer Senhor, eu preciso de ajuda, sinceramente eu não sei quem mais precisava de ajuda, os pecadores e publicanos, ou os fariseus que até o fim, terminaram, crucifica-o, 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 eu não sei quem mais precisava de salvação, porque aqueles que se reconheceram pecadores, Deus usou da misericórdia, mas aqueles que se fecharam, no seu egoísmo, no seu mundo de cristal, no seu mundo perfeito e não contaminado dos impuros, foram eles, que com pregos e cravos, com espinhos e reios, crucifica-o, crucifica-o, quem muito amou, muito perdoou, como os fariseus não se sentiram perdoados, crucifica-o, mas Maria Madalena, que teve de si expulsos sete espíritos, ela chorava aos pés, daquele que morria, por isso Paulo vai dizer, ó santa, ó pecado, ó pecado que me fez experimentar a graça, ó culpa, bendita culpa de Adão, que me fez esperar a redenção, é paradoxal, mas é verdade, talvez a nossa fraqueza humana, é a eterna lembrança de Deus, talvez a nossa fragilidade humana, é uma permissão de Deus, para que lembremos o quanto dele precisamos, o Senhor, o Senhor, o Senhor é capaz de ir por caminhos que Ele não iria, o Senhor é capaz de ir por atalhos, aonde Ele não precisaria ir, não porque Ele quer, não porque está nos seus planos, o seu plano maior é o amor, então todos nós, inclusive e principalmente eu e você, que temos o grande perigo de sermos os fariseus, existem duas classes, nós talvez sejamos a pior, do fariseu, porquê? porque sabemos e não vivemos, ouvimos e não praticamos, e o mundo de cristal vai se criando, ao redor de nós, os pecadores, os pecadores mais, necessitados da misericórdia, nunca pegariam os pregos, nós temos coragem de fazê-lo, eles nunca pegariam uma marreta, e nós o fazemos em gestos, palavras, Deus, talvez não iria em caminhos, porque o caminho dEle é único, mas o seu amor é tanto, e o seu propósito é tamanho, que é capaz de lhe pisar na lama, é capaz de lhe tomar atalhos, de ir por pontes perigosas, para nos salvar, Deus, Jesus, diz o texto, Ele não só diz venha, Ele vai, a grande cura de Jesus, não é, pegar a ovelha machucada, é ir ao encontro da ovelha machucada, porque Ele sabe, tem momentos na vida, que eu e você, não temos forças para nada, nem para chorar, tem momentos na vida, que nós não temos forças, para ter emoções, é uma tristeza profunda, é uma prostração imensa, e se o movimento fosse nosso para com Deus, nós morreríamos, por isso, Jesus disse, Ele vai atrás da ovelha, Ele caminha em direção à ovelha, Ele se propõe a passar pelos lugares, que não passaria, e não ouso dizer, que Ele se suja, por mais que teologicamente, alguém vai dizer, que como pode, Ele se suja, se, se, suja de lama, que eu criei, mas não se contamina, mas Ele me pega nos braços, e certamente Ele diz, não gaste suas energias, eu te levo, você não tem força, eu te levo, e diz o texto, Ele não nos leva embaixo do braço, Ele não nos leva de qualquer jeito, Ele nos leva nos ombros, Ele nos leva perto do seu coração, Ele nos leva perto de si, nos oferecendo, e sabemos muito bem, o que significa se encurvar, sabemos muito bem, o porquê a reverência, quando um súdito, chegava diante do rei, e reverenciava com a cabeça, é dispondo a sua jubular aqui, minha vida está nas tuas mãos, era só um corte, e a morte era imediata, por isso se punha a cabeça curvada, é a vida na mão do outro, e o Senhor, nos ama tanto, que Ele nos coloca nos ombros, no pescoço, dizendo, eu não te dou qualquer lugar, eu sempre, te dei, e te darei, a minha vida por você, amém. Amém.